A raça V3 tem 3 requisitos, ter a raça V2, derrotar o Doflamingo e ter level 1000 A parte mais chata é derrotar o Doflamingo, que fica aqui na mansão Porque pra poder derrotar ele e contar a missão, você tem que dar uma fruta de 1 milhão de valor pra cima pro Trevor